Música Somos a Tuarte, uma empresa especializada em recuperação de pisos antigos. Então se você tiver seu piso bem antigo, não tire seu piso. Contrate a Tuarte para nós renovarmos o seu piso. Você vai ver a grande diferença que dá uma renovação em um piso de madeira. Nós somos especialistas em clareamento, pátina, ebanização. E também hoje nós temos uma técnica que eu transformo o seu piso natural hoje num piso de demolição. Nós temos máquinas importadas que fazem umas ranhuras na sua madeira e aplicamos um óleo que deixa o seu piso com aspecto bem rústico, bem natural. Trabalhamos também com a resina abona, a escânia, que são resinas de secagem rápida, sem cheiro, no qual você pode futuramente fazer uma renovação do seu piso. Se você fizer uma manutenção adequada, daqui dois, três anos você pode reaplicar uma outra mão no seu piso e sempre deixar ele em ordem. Nós fazemos alguns retoques de calafetação e fazemos a renovação do seu piso. Nossas máquinas também são máquinas modernas, no qual é que aspira 90% do pó. Hoje nós trabalhamos também com a calafetação com a massa acrílica e hoje nós temos também a calafetação poliuretano. Então venha para a tua arte. É uma empresa que atua com arte.